Estamos fechando com chave de ouro essa edição do Rob. Combate de duplas, os campeões Cavanaugh e ZCMZ. E do outro lado, o fim dela do Damon Priest, representando o Judgment Day. Cruzado do Damon Priest. O que o Paul Rehm está fazendo aqui, Robert? Boa pergunta, boa pergunta. Quando ele apareceu, o Damon Priest abriu aquele sorriso de orelha, orelha. O Paul Rehm já ficou falando ali no telefone, nos mentais da rampa, está acompanhando, sorrindo. Alguma coisa está acontecendo. Ele aqui no intervalo, estava lá negociando com o General Gunter e a turma do Imperium. E seguir, chute do Damon Priest. Para um backbreaker, quebra-costas e o land drop. Estourando em cima do Kevin Owens. Um, dois. Desde, não sei se tem alguma coisa a ver psicologicamente, mas... Desde a vinda do Paul Rehm, melhorou bastante ali a atuação da dupla Finn-Beller e Damon Priest. Posso soltar a teoria da conspiração? Pode. Puro chute. Com o Paul Rehm, normalmente não é teoria. Puro chute. O que que houve? O Paul Rehm já está pensando no próximo capítulo. Está sentindo que o Bloodline, que nem o Titanic, aquele do filme lá do Leonardo DiCaprio, está indo para o fundo do poço. Será? Pode ser, né? Ou não. Eu acho que está buscando aliados aqui para o Bloodline. Também pode ser. Agora, é como o Javari, o superácio certo. Quando você trabalha com o Paul Rehm, em duas fases, o sucesso inicial e depois a facada nas costas. Exatamente. Cabeçada do Paul Rehm, perdão, cabeçada do Kevin Oisner e o Damon Priest, que desmoronou. Vem lá de cima para o Centro, mergulhando do terceiro andar, que é isso, Kevin Oisner. Do lado, o Semizem aqui detonado, mas torcendo para receber o Tegro. Claro, o Fimbela também chamando o Damon Priest. Sem, 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 grita ao público. Carolina do Norte. Aí está, recebeu o Tegro. Lá vem o Semizem. Ele e o Fimbela. Melhor o Semizem. Está inteiro, hein? Coloca na lona, batendo no rosto. Tem que escapar o Fimbela. Faz um bom momento para o Semizem. Lado para as cordas. Pá, fez a esquiva, bonito, botou lá em cima. Slam! Que sequência. Que contra-golpe do Semizem para fechar. Quase, quase, quase. Que sequência do Semizem. Muito bem, olha. Continua falando o telefone, mas não está gostando, está vendo muito o Foca Gordo. Dando explicação. Dando explicação. Parece o cara chegando às 5 da manhã em casa. O pneu furou. Estava chovendo. Blitz. Belo Sling Play do Fimbela. Partiu para cima. Leva o melhor. Blue Thunder Bomb. Finalizador do Semizem. Quase, quase, quase. Que velocidade nesse Blue Thunder Bomb. Bela sequência. Está fazendo um grande trabalho agora com o Semizem. O povo está olhando ali para o Paul Rehmann. Muito estranho, muito estranho, muito estranho o clima desse aqui, não é? Olha ele. A turma do Império. General Gunter. General Gunter. Ludwig Kaiser. Giovanni Witt. Rolamento. Um, dois. Estou no Semizem. O combate continua. Acorda aí, Semizem. Vai lá em cima. Suplex na Team 16. Um, dois. E um. Salvador do Cavanois. Estou quase, quase, quase fechando o combate o Fimbela. Não conseguiu. Nova tentativa. Também não conseguiu. Stunner. Mas é jogado para fora do ringue o Kevin Owens. O que vale é que. Semizem contra o Fimbela. Bellet. O Bellet. Suplex explodindo no corner o Fimbela. Vai se levantando. Chance para o finalizador. E lá vem o Semizem na maldade. Foi para o Helva Kick. Helva Kick no rosto. Integrantes tentam invadir o ringue. Começa a briga. E o juiz esqueceu de contar. É, chamaram a atenção do juiz. Mas não aconteceu a vontade. Podia ser o motivo da vitória. Está dando risada ali o general do ringue, Gunter. South of Heaven na quina do ringue. E assim o combate continua. E agora o Semizem vai salvar o Kevin Owens. Nossa. Semizem foi com tudo para cima do Damon Priest. Mais uma chance. Mais uma chance. Vai para o Helva Kick. Finalizador. De novo invasão de ringue. E o Gunter agora acertando. Segurando ali o Semizem. Vatória do Fimbela. Desmoronou o Semizem. Distração do Imperium. Lá vai para o finalizador dele. Chance para o Kunigras. Um, dois e três. Um, dois e três. Após a interferência do Imperium. A vitória de Finn Balor. Damon Priest. Damon Priest. O Judgment Day. que o Gunter. O Gunter. O Fimbela quase derrubou as suas pernas. Ali os seus pés. O estômago do Semizem. Está sentindo até agora. que castigo em cima do Semizem. Correndo. O Renan e Andando. Ação em formação plástica. Renançado. Para o chefe da Vila. O Gunter segurou a perna do Semizem. O Gunter não viu absolutamente nada. Distraído ali pelos integrantes do Imperium. E agora dá uma olhada. O top preparatório do Fivera. Olha como ele enterrou as pernas. Nossa. No estômago do Semizem. De outro ângulo. Olha o Semizem. Vai sentir por muitos dias esse gol. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. O Orem A Vila sobre os campeões das duplas. Mas, Damian Priest e Fibela deve muito ao Império. Paul Reymann, velho Paul Reymann. Só armando. Campeões de duoplas aqui, eles têm um alvo nas costas. O Império, o Fibela, e aí, o que vai acontecer semana que vem? Right em frente, Brock Lesnar e Colby Rose. Vagas abertas para a segurança desse encontro. Time of Demons. Compartilha de superestrelas entre Beckley e Bruce's Tarros. Semana que vem, teremos a cintura do contrato para esse comparte. E até a próxima. Eu vou te ver quando você vai voltar Da Nite de Champions Eu vou te ver Quando você vai voltar Os jogadores desapareceram